Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como usar o freio original do patins as suas vantagens e desvantagens porque muitas pessoas me fazem essa pergunta lá no meu Instagram se você não me segue, eu interajo bastante lá no Instagram arroba Felipe Zamba as pessoas falam Zamba, por que todo mundo pede para tirar o freio original do patins? por que isso? por que aquilo? então eu pensei, cara, eu vou mostrar para eles como é que freia com o freio original do patins e sem o freio fazer esse comparativo, ver as vantagens e desvantagens olha só, eu estou com o patins iniciante da Rondar já vale dar essa sugestão para vocês vocês que conhecem alguém que querem iniciar na patinação ou você mesmo quer iniciar na patinação que é o de paraquedas nesse vídeo de como frear com o freio original do patins uma boa opção nós temos a nossa loja Go Roller Skate Shop está aparecendo o WhatsApp aí na tela uma boa opção para patins iniciante é um hard boot uma roda macia eu venho testando ele ele é bacaninha pelo valor R$ 220 é uma ótima pedida para você assim, tipo realmente você não tem sei lá um patins de urbano custa R$ 589 em diante você não tem fala, cara, eu não tenho R$ 589 para investir agora mas eu tenho muita vontade de andar de patins então não se acanhe tem essa opção aqui, ó o Rondar ó olha cara, bem macio e ele é um hard boot então se você está interessado em saber mais desse patins você pode chamar a gente no WhatsApp ou o primeiro link na descrição desse vídeo você pode ir direto no Mercado Livre da Go Roller e comprar fechou, galera? mas sem mais delongas vamos bater esse papo a respeito do freio vamos lá todas as vezes que as pessoas me perguntam com relação ao freio a pessoa fala Zamba por que que esse patins de urbano não tem freio? eu falo cara, porque o freio atrapalha aí a pessoa nossa, mas como é que eu vou parar? a pessoa é iniciante eu falo existem outras técnicas por exemplo freio em T power stop freio em cunho mas a primeira coisa que eu penso é por exemplo olha esse chão esse chão ruim você vai passar com o freio ele pode pegar aqui a qualquer momento no buraco você pode querer descer uma calçada e ele vai pegar olha olha só cara o freio bate no teu pé quando você vai fazer uma curva crossover cara é complicado freio do patins na minha opinião como patinador ele muito mais atrapalha do que ajuda beleza é certo é vocês já entenderam que é a minha opinião mas eu vou mostrar pra vocês como usa ele porque se ele tá ali ele é um freio dá pra usar vamos lá quando você imagina que você precisa frear de patins é não é uma coisa tão pensada por exemplo olha como esse freio funciona eu vou daqui até o final da rodela e eu sei que eu vou precisar parar lá aí eu vou moderar a velocidade e vou usar o freio olha ó diminui a velocidade e e parei esse freio original ele funciona pra isso olha só você precisa parar lá embaixo saca e aí você já diminui na velocidade e vai usando ele pra parar cara pra freadas que você sabe que você vai precisar fazer agora imagina só eu vou patinar agora numa velocidade moderada imagina que uma criança entra na minha frente de bicicleta e eu vou frear olha o quanto esse freio vai arrastar olha ó entrou uma criança meu Deus olha aqui olha a marca olha a marca olha a marca do freio cara olha quanto eu arrastei quanto eu arrastei já já eu vou fazer um comparativo vou colocar meu tênis meu tênis num lugar e eu vou começar a frear com ele com o freio original do patins e depois eu vou fazer a frenagem em cunho vamos ver em qual eu consigo realmente frear mas aí você entende uma coisa vamos voltar aqui a linha do raciocínio da criança de bicicleta não é bem melhor você ter as técnicas de frenagem como a de cunho que você também pode bater os seus pés e desviar cara quando eu digo bater os seus pés e desviar aqui no canal tem a técnica um vídeo explicando as cinco maneiras de frear tá aqui no card imagina que você faz curva assim você faz curva batendo o pé curva batendo o pé então imagina que essa curva batendo o pé é quase que uma curva freando quando vem uma criança de bicicleta você vai fazer esse desvio olha chegou a criança você faz a curva freando tá ligado então imagina usar o freio original do patins mas vamos lá vocês entender que ele não tem muita vantagem ele tem bastante desvantagem na hora que você vai descer um degrau fazer curva crossover aqui bater aqui o freio aqui a única vantagem que ele tem é você com pouca velocidade parar olha de novo vou parar até meu tênis olha olha quanto olha quanto eu arrastei entendeu ele tem muito mais desvantagem mas eu vou ensinar para vocês como que é o jeito certo de usar ele olha só você sempre postura joelho flexionado e peito para frente quando você for frear você tem que transferir o peso para toda perna de freagem aqui para toda perna para essa perna direita e apoiar firme ela e a outra perna tentar fazer com que ela não perca o eixo porque muita gente freia assim e vira sem querer e vira tá ligado então o que é o ideal você colocar posição joelho flexionado peito para frente e aí você vai pôr as duas mãos na perna de freagem e vai usar olha só eu vou gravar porque como eu estou segurando o celular na mão eu vou gravar para vocês verem de longe joelho flexionado peito para frente você vai virar aqui o freio vai pôr as duas mãos na perna olha e aí você freia aí você conseguiu frear então essa é a forma com que você vai fazer para frear com o freio do patins vocês viram o trabalhão que é para usar o freio original vocês viram né então tem muito mais vantagens já deixei aqui no card cinco maneiras iniciantes de frear tem muito mais vantagem de você não ter esse freio no patins de você usar outras técnicas mas vale um adendo existem casos e casos eu já dei vários workshops de patins pelo Brasil e já teve casos de pessoas me afirmar que para a forma com que ela patina o freio original do patins funciona então vamos lá para ninguém escrever aí embaixo falar o Zamba disse que o ideal é não usar o freio o Zamba está dizendo com que a forma com que ele patina todos os anos de experiência dele ele prefere ele opta por não usar o freio ele vê muito mais desvantagem em usar o freio porém tem pessoas e eu já conheci pessoas que usam super bem esse freio principalmente crianças tá mas fica aqui minha opinião e eu mostrei para vocês as vantagens e desvantagens vale vocês escreverem embaixo para quem já patina as suas experiências com frenagem o que você prefere o freio original você prefere as outras técnicas escreva aí embaixo interage com a gente e agora para fechar o vídeo o que eu vou fazer um comparativo vou colocar meu tênis aqui no chão e a gente vai ver a distância que eu percorro com o freio com o freio original a distância que eu percorro não a distância que eu percorro freando com o freio original e a distância com o freio em cunho por exemplo vamos lá o primeiro a gente vai fazer o freio original do patins para olha o tamanho que eu fui e eu apertei bem forte o chão agora o freio em cunho olha o freio em cunho não tem comparação mas olha a distância cara tem aqui no card já coloquei para vocês as 5 maneiras iniciantes de frear você vai aprender essa maneira em cunho e outras nesse vídeo fechou? e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês gostou? curta, compartilha vamos divulgar mais e mais o mundo da patinação fechou? e é isso eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal que é terça-feira às 10 da manhã olhe olhe é um tomoio que é isso olha a lopata está no sué tchou eu quero só aqui eu amo